Vamos lá agora cantar parabéns para quem está ficando mais experiente nesta terça-feira dia 10 de novembro de 2020 a Miriam Cabral hoje completa mais um ano de vida parabéns para você Miriam o Aurélio Floriano também inaugura a idade nova morador do bairro da praça parabéns para você Aurélio parabéns para o Ricardo Teles que também inaugura idade nova hoje muitas felicidades dia de cantar parabéns para a mamãe Graziella Hermes que hoje inaugura idade nova parabéns para o Júnior Benevenuti cabeleireiro muitas felicidades para você felicidades também para o Oscar Lopes que hoje fica mais experiente é mais um morador da praça que está ficando mais velhinho parabéns para você Oscar parabéns a todos os aniversariantes